Vamos falar agora sobre o programa Parceiros do Zoológico. A ideia foi publicada no Diário Oficial. Vamos saber detalhes deste programa com a repórter Eliane Wittmann. Eliane, por que Parceiros do Zoológico? Fred, o Zoológico está em busca de pessoas que queiram participar, ajudar de alguma forma e todo mundo pode participar individualmente ou como empresa. Quem vai explicar pra gente é o Guilherme de Carvalho, que é gestor de projetos aqui do Zoológico e zootecniça. Bom dia, Guilherme. De que forma as pessoas podem ajudar? As pessoas podem encaminhar uma solicitação para a diretoria do Jardim Zoológico e a partir daí será feita uma análise, contribuindo com recursos ou financeiros ou também através de aplicação de equipamentos, materiais de construção. São várias formas para participar. É importante ressaltar que não se trata de uma parceria público-privada. Isso consta no Estatuto do Jardim Zoológico e veio para normatizar e incentivar a chegada de parceiros aqui ao Jardim Zoológico de Brasília. Inclusive com mão de obra também as pessoas podem participar. Quem quiser vir colocar a mão na massa aqui pode ver? Exatamente. Uma das previsões é que também, através de mão de obra, os parceiros podem contribuir com as ações aqui do Jardim Zoológico. São várias ações. Podem ocorrer a adoção de animais individuais ou em grupo, adoção de recintos, melhoria de infraestrutura. Vou dar como exemplo a adoção de recintos. Talvez uma rede de lanchonetes possa se interessar em adotar o recinto das girafas. Ou então, uma empresa de fraldas, melhorar as estruturas do fraudário do Jardim Zoológico. São formas de você motivar a parceria e trazer esses parceiros. Como é que, qual seria a contrapartida? A exposição de placas alusivas a respeito da parceria durante um período determinado. E assim, a comunidade, a população iria ver que aquela empresa é parceira do Jardim Zoológico, se preocupa com a qualidade de vida dos animais e melhora as nossas condições de atendimento e essa relação entre a comunidade e os animais do Jardim Zoológico. Ok, muito obrigada pela entrevista e quem quiser ajudar pode procurar o Zoológico pelo telefone 34457001. 34457001.